10 mil pessoas do Ceará, de Pernambuco, de Tocantins e do Pará receberam as moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff destacou aos novos proprietários a importância de pagar em dia a prestação da casa para que outras famílias que precisam de uma residência sejam atendidas pelo programa. Calcaia tem cerca de 380 mil habitantes. Nesta sexta-feira foram entregues no município 480 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Quando o programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009, o Brasil enfrentava um problema na oferta de imóveis. Segundo o IBGE, o déficit habitacional girava em torno de 6 milhões de moradias no país. Muitas famílias, como a de Ioneide, ou comprometiam parte do orçamento com o aluguel ou viviam em condições precárias. De lá para cá, as estatísticas mudaram e milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Ioneide, quanto que você paga de aluguel aqui nesta casa e qual vai ser a parcela que você vai pagar no apartamento, no Minha Casa Minha Vida? Aqui nesta casa, eu estou pagando R$ 400,00 por mês e na nova casa eu vou pagar R$ 44,00 ao mês. O que você vai fazer com essa economia? Bom, com essa economia eu vou investir na educação do meu filho, abrir uma conta, uma poupança e investir esse dinheiro futuramente para ele. A família de Ioneide vai morar aqui no residencial José Lino da Silveira, localizado no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Ceará. 480 famílias de baixa renda vão morar nessas moradias a partir desta sexta-feira. As unidades habitacionais têm as seguintes características. São 43 metros quadrados, divididos em sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de lazer. Cada um desses imóveis vale em média R$ 63 mil. Mas como o governo chega a pagar até 90% desse valor, as prestações que sobram para os beneficiados cabem no bolso, já que não podem ultrapassar 5% do orçamento mensal familiar. Desde 2009 até agosto deste ano, o programa contratou mais de 4 milhões de moradias. Cerca de 2 milhões e 300 mil já foram entregues. Os investimentos chegam a quase R$ 270 bilhões de reais e mais de 9 milhões de pessoas passaram a ter a casa própria. Para mim, é muito importante que vocês tenham condições de pagar as casas. Vocês sabem que a prestação é bem menor hoje que um aluguel. E além disso, a casa é de vocês. Então, se vocês pagarem direitinho, vocês estão ajudando o governo a fazer mais casa, porque nós queremos fazer mais casa. E o nosso objetivo é fazer mais 3 milhões de casas. Com isso, nós chegaremos a mais de 6 milhões. E aí, vai ter no Brasil, pelo menos até 2018, no final, com muito esforço, em torno de 27 milhões de pessoas com a casa própria. E uma coisa muito importante ocorreu hoje. Hoje, ao entregar essas 2.700 casas, É importante que vocês saibam que nós atingimos uma marca muito forte. 500 mil dessas casas são para pessoas que recebiam Bolsa Família. Ou seja, para aquelas pessoas do Brasil mais pobres. A presidenta Dilma Rousseff visitou o residencial e conheceu um dos apartamentos. Por meio de uma entrega simultânea, famílias de baixa renda também receberam moradias em Fortaleza e Maracanau, cidade da região metropolitana da capital cearense. E em Pernambuco, Tocantins e Pará. Ao todo, foram mais de 2.700 unidades habitacionais entregues, beneficiando mais de 10 mil pessoas. Eu quero dizer para vocês que o meu governo pensa em duas coisas. Em como aumentar o emprego, garantir que o país volte a crescer. Primeira coisa. Segunda coisa. Em reduzir a inflação, porque nós sabemos como a inflação corrói a renda do trabalho, a renda do empreendedor. E aí, eu vou assumir aqui com vocês alguns compromissos. Primeiro compromisso. Nós não vamos abrir mão das políticas que têm ajudado o povo brasileiro a melhorar de vida. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Prouni que garantiu que a filha, como dizia o pessoal, a filha do pedreiro pode virar doutora ou o filho do pedreiro pode virar doutor.